No episódio anterior de O Sabor do Fogo, visitamos a cidade de Poços de Caldas para conhecer um ídolo nacional do churrasco, Zé Almiro das Churrasqueadas. Muito bom! Passamos o dia inteiro gravando e assando e te falar, foi tão incrível que ficou impossível de conter a emoção. Saímos com um coração feliz, barriga cheia e novas amizades nesse mundo do churrasco. No episódio de hoje, eu e a minha equipe chegamos em São Paulo, capital, para visitar a maior referência do Brasil em carnes dry age, o The Best. Vocês não fazem ideia do sabor que essa carne tem. É muito especial. Vem comigo que eu te mostro tudo. Vem comigo que eu te mostro tudo. E aí, vamos lá. E enquanto eu me arrumava para o show do Danilo Gentili, os meninos resolveram tomar uma. O problema é que foi muito mais que uma. a cerveja bateu maior do que a gente imaginava. Errou! Oi, irmão. Oi, vocês estão onde? Ah, estou tentando achar o caminho de casa aqui, mas está difícil. Daqui a pouco nós estamos aí. Beleza. Ainda bem que eu fui de Uber sozinha. Natan errou o caminho e a caminhada de 10 minutos virou 30. Parabéns, Natan. Você é um bom GPS, viu? Ah, mano. Ah, eu vou ter que puxar, né? O norte e sul estava errado, mano. Deus abençoe o Deus. A gente pode tirar uma patinha de 10 minutos, né? Esse cara está meio peladio hoje, está meio peladio. É, né? Não bebe, né? Não bebe. Mas anda, né? E caminhar e caminha. Não foi graças ao Natan que a gente chegou, tá? Nossa. Não foi graças a Deus que eu vim de Uber. Eu sabia que dá tempo, tá? Eu sabia, tranquilo. Eu estou tentando colher se for de novo. Ah, muito grande. No dia seguinte, acordamos muito tarde, de tentamos ir ao Mercadão. Mas o metrô foi mais difícil que o esperado. É, galera. Estamos na chuva. Em fila. A gente pegou a gente aqui. Na chuva. Estou muito feliz de estar aqui. Opa. Estamos em Consolação. A gente vem pegar a linha 2 até Paraíso. E de Paraíso a gente vem pra cá, ó. São Bento e para lá no mercado. Vambora. A linha lá está fora. Vamos ver se a gente chega aqui. A Via Sacra está grande. Vamos passar dois minutos no mercado para esse perrengue todo para chegar. Chefe Júli, vem. É igual o Natanzinho, né? Veremos. O Júli balangou, então. Balangou. Foi copiado, Júli, velho. É igual o Natanzinho, né? Fechada a linha. A culpa não é minha. Mas você não precisou, pô? Ah, tá. Nossa, alguinha individual. Não, não. Não foi salga não. Não foi salga. Ah, foi individual. Olha que legal. Faltando cinco minutos. Chegamos. Será que vai dar tempo de comer aquele santo de chão do Mercadão? Rapaz, quero ver os dois. Deixa eu pegar daqui, porque quando bater a cara no chão fica mais legal. Vai, Natanzinho. Vai, Natanzinho. Minha pau do pedal. Caramba. E essa mobilidade, né? Pegamos no Mercadão. Acho que um pouquinho atrasado. A galera está desmontando tudo. A porçãozinha chegando, chovinha rolando, galerinha se divertindo. Chegou a hora de conhecer a referência em carnes dry aged no Brasil. Estamos indo para o Debete, um dos meus lugares preferidos em São Paulo para comer carne de primeira. Oi, pessoal. Estamos aqui agora dentro do Açougue Debete com muita alegria, muito honrada de poder conversar com ele, o percursor do churrasco nesse país maravilhoso, onde a gente ama o que faz, onde a gente ama comer carne. Rogério Bete. Ô cara! Eu sou, assim, completamente alucinada com o trabalho dele. Eu sou admiradora. Continuar falando eu choro, porque eu choro com tudo e eu estou do lado dele. Então eu fico muito emocionada, de verdade. E eu quero muito poder apresentar um pouco mais o Rogério para vocês que me seguem, que acompanham o meu trabalho. Porque se você ainda não conhece ele, você ainda não conhece a pessoa que você precisa para entender mesmo sobre churrasco. Então, Rogério, é um prazer falar com você. Obrigada pela oportunidade. Prazer é meu. Quem vai chorar assim sou eu com essa introdução. Sua esposa me contou que você é chorão. Eu choro mesmo. Já estou sabendo algumas coisinhas aqui para tentar puxar um pouco de informação sua. Eu sou até essa cara de duro, mas eu sou uma manteiga por dentro. Ah, eu também. Então está tudo certo, gente. Olha, eu queria começar com você pelo inicinho, pelo nome DeBete. Eu sei que, né, eu queria saber seu nome inteiro. Meu nome é Rogério Bete Marques. Então, por que DeBete? Por que DeBete? Não tem um porquê. Na realidade, quando eu comecei a fazer dry-age, em 2013, eu vi na televisão, que aí me deu a vontade de comer aquele negócio. Eu comecei a pesquisar na internet quem fazia dry-age, como que era e tal. E um dos caras, eu tenho o Petra Freed, em Nova York, tem o DeBraga, também em Nova York, que fazia. E aí eu comecei a mandar email para os caras, enchendo o saco, perguntando como é. Na cara de pau mesmo. Na cara de pau. Eu sou do Brasil, né? Faço dry-age em casa, me explica aí como é que é, como não é, tal, não sei o que. E até eu falei, pô, vamos abrir um dia, talvez, um DeBraga aqui no Brasil, tal, não sei o que. DeBraga? É, e aí eu falei, a gente pode fazer um DeBete no Brasil. Eu fiz essa brincadeira com isso no e-mail. Aí o cara respondeu, quero nada, não quero ir no Brasil, sai daqui à frente, não enche o meu saco. Que isso, mal sabe ele. Eu sempre fui chamado na escola de Bete. Simples me chamaram, até para zoar, né? Bete feminino e os professores me chamaram de Bete. Ah, Bete, entendi. E aí quando eu fui fazer o Instagram, para mostrar para os amigos, porque a ideia era só realmente... O meu objetivo no Instagram era tirar uma foto todos os dias, para conseguir formar 30 fotos e ter evolução do Dry-Aid, da carne 13, com a tela maturada. E aí eu procurei Bete, né? Eu fui fazer um B-T-T-I, que é o meu sobrenome de origem italiana. E aí não tinha já no Instagram. Aí eu falei, ah, DeBete, coloquei DeBete. Mas, assim, zero avaliação. E coloquei... Sucesso. E hoje é esse sucesso maravilhoso. Tá vendo, gente? Até o bullying da escola pode resultar numa coisa maravilhosa, não é não? Pode, por favor, Rogério, aceita. Opa, claro, uma cervejinha é sempre bom. Vamos ver se você serve ela direitinho, Natan. Que outro dia eu servi e meu colarinho ficou desse tamanho, não foi? Olha, tem coisa que combina mais com cerveja e churrasco, né? Tem nada melhor. Meu Deus do céu, é muito bom. Essa vibe, a palavra é vibe, não é não? A gente pode tomar uma também, ela tá blaneada, que tem que perguntar, né? Não, Natan, deixa eu brindar aqui. Podem tomar também, Tintin, ao seu, que isso? Bem-vindos aqui, todos vocês aqui da equipe. É uma honra que você bebeu isso. Tá bom, a gente falou do nome, assim. E você já contou pra gente que você começou a ver o dry na internet. Eu vi na televisão. Na televisão. Na televisão, apresentando, sabe, as dez melhores carnes do mundo? Sei. A primeira era o Peter Luger em Nova York, que era uma carne de dry age. E aí contava por que ela era melhor, contava que era do animal angus, contava que ele fazia maturação. E chamou sua atenção na hora? Ah, fiquei babando, né? Fiquei, a hora que termina aquele negócio, eu comei um dry age. Mas você já amava churrasco, não amava carne? Já. A minha história é um pouquinho antes, né? Na realidade, quando sou com meu bisavô, em 1920, vindo da Itália, abriu um açougue aqui em São Paulo. Depois, em 1950, mais ou menos, meu avô com os irmãos. Uma coisa sempre muito familiar. A minha avó trabalhava, a minha bisavó trabalhava, a minha mãe trabalhava. Aquela coisa muito familiar. Em 1970, um tio meu, que não estudava, não foi pra faculdade, ele pegou o açougue e abriu um açougue bonitinho. Naquela época o açougue era muito feio, né? O açougue era muito mal cuidado e tal. E aí ele abriu um açougue azulejado, era rosinha, bonitinho e que trabalhava com carne de qualidade. E na época... Naquela época? Em 1970. Naquela época, existiam dois tipos de carne, né? Carne de boi e carne de vaca. Carne de vaca é carne super ruim. Até tem o termo, né? Se é carne de vaca, porque era sempre... Vaca... Tem essa... É, porque se abatia a vaca que já não procriava mais, né? Então, o descarte que chama, né? E aí você tinha carne de primeira e carne de segunda. Carne de primeira era carne do traseiro e carne de segunda era carne do dianteiro. Sim, que mudou também totalmente já. Então, ele começou a trabalhar com carne de boi, né? E basicamente, com carne de primeira. Entendi. E aí, começou a cuidar bem dos clientes, começou a tratar bem, começou a fazer pacotinho pra congelar. Então, o açougue foi abrindo e foi abrindo um atrás do outro. Chegou a ter quantos? Chegou a ter 38 açougues. Que isso! De fazenda, frigorífico. Qual que era o nome? De carnes flórida. E por que você não continuou? Eu continuei, na realidade, o que aconteceu. Foram várias situações. O que aconteceu? Bombou muito, né? Cresceu bastante e tal. No final dos anos, nos anos 90, até então, o supermercado era muito ruim de carne. E aí, nos anos 90, o supermercado investiu no ramo de açougues, fazendo bandejinhas, autosserviço e tal. Aí o açougue, que já estava meio, mais ou menos, porque o consumidor estava mudando, e também teve a inflação, que deixou de ter, que mudou a forma de consumir. E aí a minha família não conseguiu andar pra frente, uma parte foi fazer graxaria, que é a indústria de sebo e osso. E aí a gente acabou ficando meio que pra trás, começou a entrar numa competição com o supermercado. Difícil. Em vez de vender caras de qualidade, começou a procurar vender mais barato, e aí foi meio que matando o próprio negócio. Sim, sim. Eu tinha... Muitas pessoas passam por isso no próprio negócio, né? É muito comum, porque você entra em um concorrente que começa a vender mais barato, e você pra vender mais barato vai perdendo qualidade, ao invés de ter continuado no seu ramo, talvez, né? O negócio tem que estar sempre se reinventando. Sim. Eu comecei a trabalhar desde pequenininho com meu pai, então, 8 anos de idade eu ia, assim, não trabalhar, mas frequentava, passava o dia com ele e tal. No açougue. No açougue. Então isso realmente vem de família. Vem de família, pra fazenda, matava boi na fazenda, mandava, cavalo, laçava, fazia tudo mesmo. E no frigorífico também, desossava, vestia o saco de todo mundo o tempo todo, né? Criança, queria pegar a faca e tal. E aí eu cresci, então com 15 anos eu já tomava conta de um açougue e outro, tomava conta de uma operação na desossa, saia da escola e ia pra açougue, né? Que isso? Eu trabalhava... Tem como competir não? Que isso, que legal. Gostei muito. E você se formou ou não? Eu não me formei. Seis meses antes de me formar, eu casei e fui morar em Florianópolis. Que isso? Ó, vamos mudar de vida. É, enche o saco pra você saber. Eu não quero levar essa vida, ficar... Mas você não tava feliz, né? Eu tava pegando o açougue, né? Então, você vê, né? A família sofrendo, as coisas indo mal. O treino era meu, eu também era muito menino, né? De conseguir dar a volta por cima. E ao mesmo tempo, quando eu entrei na faculdade, eu falei, nossa, eu quero ir pra esse lado. É. Eu quero ir pra esse lado. Então, eu tava vindo de um lugar ruim, assim, entre aspas, de um momento difícil, né? Zero glamouroso, perdendo dinheiro, né? Eu entrei num lugar glamouroso, as pessoas ganhando dinheiro, em tese, né? Falei, ah, é isso que eu vou fazer, né? Em tese, né? Durou algum tempo. Eu trabalhei 12 anos no mercado financeiro, né? Que isso! Trabalhei bastante tempo. Ganhei dinheiro, ganhei dinheiro uma parte, ganhei sim. O mercado financeiro é... ganha e perde também, né? Mas eu ganhei dinheiro, sim. Eu vendi minha empresa lá, né? Eu trabalhei em corretora, trabalhei em banco, montei uma empresa de gestão de recursos. Você é muito empreendedor. É, é. Tudo tipo o que você fez, assim, você tem todas as coisas. Eu sempre soube que eu queria ser empreendedor. Você contou que o seu pai faleceu, né? Você tava num momento, assim, mudando a sua vida, ele faleceu. Assim, qual foi o impacto disso pra você, como pessoa, como sonhador? Porque de tudo que eu ouvi de você, eu vejo de você um cara que sonhou muito, né? Sonhou grande, sonhou em sua empresa, sonhou em sua vida, sonhou em sua família. O que é que o falecimento do seu pai, assim, trouxe que te puxou pra baixo? Muitas coisas, né? Cada momento é um momento, né? No primeiro momento, é pavoro, né? E agora, né? Eu nunca imaginei isso, né? No segundo momento, saudades. E aí depois você vai percebendo que, putz, o que eu perdi, né? O que eu poderia ter passado com ele, que eu não passei. Sim. Até hoje eu sofro, por isso que eu choro. Mas... Difícil demais, não consigo nem imaginar, Júlio. É, por isso tem que aproveitar enquanto tem, né? A gente só dá valor quando perde. Sim. É... Mas, felizmente, tem minha mãe, tem meus irmãos, tem minha família. Mas é muito difícil, com certeza. Mas ele foi muito importante, assim, na sua construção enquanto ser humano. Total, total. Eu era grudado com ele. Eu ia trabalhar com ele, ficava no pé dele desde pequenininho. Uhum. Então, é... É difícil. Não é fácil, não. É, tipo, pra pensar tudo que eu, né? Deixei de viver com ele e tal. E você foi se apoiando no amor dos seus outros familiares pra superar isso, então? Com certeza. Porque, no final das contas, você tem dois caminhos, né? Você pode escolher se afundar ou você pode escolher lutar, continuar lutando, né? E foi o caminho que eu escolhi, continuar lutando, né? Com certeza. Ele ia querer isso, né? Claro. Ele foi meu primeiro fã. Uhum. Então, é... Nossa! Fiquei toda arrepiada! Meu Deus! Então, assim, no final das contas, você tem que lutar, né? E até hoje pensou, o que ele me falaria? Qual o conselho nessa situação que ele me falaria? E... Então, isso é muito ruim por um lado, né? É uma saudade que... Não tem como explicar. Não termina nunca, né? Mas, por outro lado, é muito bom o que te faz evoluir, te faz amadurecer mais rápido. Então, eu, com 22 anos, tenho que tomar conta da minha vida de verdade. Sim, sim. Não era filme. Agora, falando e olhando pra trás, fica bonita a história, né? Fica... Superação, né? É. É. Mas, na hora, é difícil. Não, imagina. É complicado. Mas, é a vida, né? Tem dias que você acredita, tem dias que você não tá acreditando, né? É. Sim, sim, sim. Mas, é a vida. Então, é... Agora, né? Tem minha mãe, né? Então... Sim, tem que cuidar dela. Tem que cuidar dela e minha família. É... Mas, faz parte. Não posso fazer nada pra voltar, né? Sim. É. Mas, é que eu vejo o amor, né? Que você fala dele nos seus olhos marejados, assim. É, assim, nítido. E eu falo que eu sou... O meu pai é o meu primeiro fantasma. Eu não consigo imaginar a vida sem ele. Bom, agora a gente vai pra parte um pouco mais técnica. Eu queria saber de você primeiro, depois o pessoal vai fazer algumas perguntas. Mas, assim, o que que o dry tem de tão diferente? Por que que o dry é melhor que uma carne normal? Vamos colocar assim. Por que que o Debete pegou isso com tanta força e falou. Vem cá, come meu dry porque faz mais sentido. É... Não vou dizer que é melhor. Ela é diferente, né? No sentido... O que que é melhor? Um queijo fresco ou um queijo curado? Né? Você que é mineiro, né? Mineiro você especializa em queijo. O que que é melhor? Não tem melhor. Você quer um queijo mais forte? Depende do momento. E pra receita? Um queijo fresco, por alguma coisa, vai ser muito melhor que um queijo curado. Então, dryade é a mesma coisa, né? O queijo curado e o fresco e a carne fresca. Legal esse tipo de explicação. Fica mais fácil, né? É muito parecido. O que acontece no queijo é muito parecido com o que queijo fresco, né? Faz um quilo cheio d'água, né? E o sabor pouco, né? Sim, é mais ameno. Aí ele vai secando, vai perdendo líquido, vai criando uma casca por fora e lá dentro vai acontecendo o quê? Vai maturando. Tanto que o queijo é queijo maturado. Aham. E aí ele fica o quê? Mais amanteigado, mais saboroso. Cada queijo tem uma forma, né? Bem mais forte o sabor, outra coisa. Ele perdeu a umidade. Então a carne é a mesma coisa. Então ela chega fresca aqui pra gente, a gente coloca nessa câmara, ela tem controle de temperatura, umidade e ventilação, né? Então o que acontece? Qual temperatura se mantém aqui? 3 graus positivos, né? E a umidade em torno de 70%. Ó, é alta? É alta, né? Mas ela é no limite, né? O que que é interessante? Carne, você se conserva de duas maneiras, né? Umidade e temperatura. Elas podem ser separadas ou juntas, né? Então, por exemplo, você pode congelar a carne, que é uma forma de conservar. Você pode colocar esse pedaço de carne aqui na geladeira, uma geladeira normal, que tem uma umidade alta, ela vai durar 7 dias mais ou menos, a validade dela. Por quê? Porque tem umidade, a umidade começa a proliferar, então a carne vai começar a apodrecer, né? Por quê? Porque as enzimas e as bactérias, elas começam a trabalhar, chega uma hora que ela começa a produzir enzimas e bactérias indesejadas. E aí começa o processo de putrefação, de estragar realmente a carne. Por quê que a carne aqui, ela tem validade de 60 dias, embalado a vácuo, por exemplo? Quando você embala a vácuo, você tira o oxigênio de dentro. Ah, sim. Então, pra oxidar a carne, você precisa de oxigênio, aí depois ela começa. Então, você ganha validade, você ganha shelf life com o saco a vácuo. E o que acontece também, como você tem pouco oxigênio lá dentro e você guarda na geladeira, a 3 graus centígrados no máximo, a bactéria que ela só fica ali, a bactéria desejada. Perfeito. Então, ela não estraga a carne. Então, depois de 60 dias, você abre a carne e ela tá pronta pro uso. O que acontece é que, isso aqui é um processo de maturação a vácuo, que a gente chama, Ou wet aged, né? Que tá cada dia mais forte, né? Tá cada dia mais forte. Isso aqui tem dos anos 60 no Brasil, dos anos 70 mais ou menos aqui no Brasil. Então, nas primeiras duas semanas, as bactérias estão aqui da carne, naturais da carne. Não acontece nada, né? Você faz uma bactéria do animal, desossa ele e coloca aqui dentro. E aí, em 14 dias, a carne vai estar muito mais macia do que ela tá hoje. Sim. É, isso é fato. Você pode pegar um pedaço de carne, comer recém desossado e comer duas semanas depois, é outra carne, né? Por quê? Porque as bactérias foram quebrando, as enzimas foram quebrando as fibras da carne. O que acontece? Depois que eu tiro, depois de 15 dias, foi um mês, essa carne daí eu coloquei um quilo. Eu vou tirar um quilo de carne. Ela não perdeu nada. Só um pouquinho do sangue que exudou, né? A gente chama assim, exudação, né? Isso aqui é a mioglobina. A gente comprou 70% de água. Viu, gente? Não é sangue. Não é sangue. Tem um pouquinho de sangue, né? Micro ali. Mas o sangue do animal, ele foi todo drenado na calha de abate, né? Sim. Então, em poucos minutos ali, drena grande parte do sangue. Então, o que acontece? Essa carne, ela recém embalada, ela tá dura. Aí você guarda na geladeira, a temperatura de 3 graus. Dali 15 dias, ela tá super macia. Dali 30 dias, e o gosto é o mesmo. O sabor é o mesmo. Daqui 30 dias, um pouco mais macia. Só que o sabor já começa a ficar um pouco mais ferroso. Por quê? Porque ela tá aqui dentro, dentro desse vácuo. Daqui 60 dias, já tá com um gosto mais ferroso ainda. Eu mesma confesso que eu já não me agravo tanto. Então, o que acontece? Então, ela começa a mudar o sabor depois de um certo tempo pra pegar um gosto ferroso. Mas ela, um quilo, você tira um quilo. No dry aid, você coloca a carne aqui, as mesmas bactérias vão começar a produzir, só que a temperatura tá 3 graus, só que a umidade tá baixa. Ah, tá. Quer dizer, um pouco mais baixa, né? A geladeira é 90%, daqui é 70%. Então, a bactéria não desenvolve a bactéria e vai estragar. Essa combinação, então, que faz com que o dry aid seja essa carne tão saborosa. Exato. A mesma coisa do charque, a mesma coisa do bacalhau. Então, o que o bacalhau faz? O charque, ele coloca muito sal na carne, reduz a umidade pra abaixo de 10%. E aí, ela aguenta 50 graus centígrados. Se coloca a carne no sol ou no sol, ela não estraga. Sim. Então, aqui é uma carne equilibrada. Ela não ressecou, ela só resseca por fora um pouquinho, com essa umidade reduzida. E por dentro, ela tá vermelha ainda. Só que ela ficou mais macia, igual essa aqui. Só que a diferença dessa aqui, como ela foi perdendo umidade, ela foi ficando mais saborosa. Igual o queijo, vai ficar mais amanteigado. Fica um sabor mais, a gente chama de nozes, né? Lembra um pouco mais de sabor. Então, fica uma carne macia e mais saborosa. Assim como o vinho também, né? Assim como o vinho. Então, o que você matura, né? Um whisky maturado, mais velho, né? Total. Ele vai deixando um sabor mais intenso, né? Então, vai perdendo umidade, né? Quando você faz redução, né? Sim. Quando você faz redução, você vai... Sub de laranja, reduz ele. Mais concentrado, mais sabor. Mais concentrado, o sabor fica mais intenso. Então, a carne é a mesma coisa. Então, prova IndraED. Qual é a importância da ventilação? Porque a ventilação ajuda a ficar mais ressecada por fora. Você criar essa casca rápida por fora é importante porque fica uma embalagem natural da carne. Se não, ela fica meio úmida e ela começa a desenvolver as bactérias. As bactérias indesejadas. Então, é para ajudar a velocidade de criar essa casca por fora. Pode não ter ventilação. Se a umidade está controlada, não precisa ter ventilação. Se bate bola isso ou aquilo, você decide, tá bom? Nós todos aqui que fizemos essas perguntas para você. Churrasco mal passado, acompanhado de refrigerante ou churrasco bem passado com a cervejinha? Mal passado com refrigerante. Manteve, manteve. Cerveja ou destilado? Cerveja. Cerveja. Cervejeiro. Cerveja é destilado aqui. Do meu lado. É, do seu lado. Dryade é bem passado para o resto da sua vida ou legumes na brasa para o resto da sua vida? Dryade bem passado. Ai, que horror! É, legume é loucura. Legume é bom, mas para o resto da vida não dá. Essa daqui, não. Vou para a outra primeiro. Essa daqui não. Não, doce ou salgado? Ah, negócio de doce. Eu também, eu sou formiguinha. Pizza ou hambúrguer? Hambúrguer. Hambúrguer. É, o hambúrguer do Devete, ó. Adoro pizza. É, mas... Lá do hambúrguer é melhor. Denver ou Flatiron? Flatiron. Flatiron. Sério? Ah, é, eles apostaram no Denver. Flatiron é a segunda mais macia, galera. Claro, adoro Denver. Mas o Flatiron, quando a gente começou a vender aqui, vende muito pouco o Flatiron, né? Sim. A gente começou a incentivar o pessoal a comer e tal e vende muito. Hoje é uma das caras que a gente mais vende e... Tem um porquê, né? É, mas ela é saborosa, ela é macia, ela é suculenta, ela tem esse gosto mais ferroso, né? É, que não é o meu favorito, eu prefiro mais o gosto da gordura, até que tem no Flatiron, no Denver. Mas, olha, ultimamente eu tenho comido uns Flatiron e eu falo, meu Deus, que carne gostosa, viu? É, legal, vão saber. Tem, tem... Vou dar mais valor ao Flatiron. Os Denver, eles acabam ficando mais seco, um pouco, né? Se errar o ponto do Denver, não fica a mesma coisa, né? Então, assim, Denver tem que estar muito especial pra ser bom. Sim. Às vezes eu pego uns Denver aqui e falo, não, 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 pode tirar isso aqui, não dá pra vender por preto. Ah, mas é Denver, não, 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 não. Porque não vai ficar bom na greda. Entendi. Tem que ser bem marmorizado, tem que ser bem feitinho. Picanha ou Costela? Ah. Essa é a mais difícil. É, 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 é. A picanha, a picanha que eu... É. A picanha é... Alguém pra me defender. É, eu gosto muito da picanha. Ah. A costelão bem feita é maravilhoso, não tenha dúvida. A picanha não tem... É, a picanha... Mas a picanha é feita... É, pega os dois, caramba. Ah, não, é bate-bola, é bate-bola. T-bone ou prime rib? Prime rib. Acabou de falar, né? É. Dry aged ou sem dry? Pro resto da vida. Ah... Pro resto da vida, se você só comer, eu acho que sem dry. Tá. Eu amo dry, eu adoro e tal. É, não, mas... Mas ele tem que fazer parte, ele não é o todo. Entendi. Coxinha ou pastel? Ah, coxinha. Então, pra finalizar aquela, debate ou churrascada? Ah, meu bem. Apesar, olha só, eu tenho a tatuagem da churrascada. Oh, é mesmo? Aqui, ó. A churrascada foi... É um filho meu que já foi pro mundo, entendeu? Entendi, entendi. E eu quero ver ele indo pra frente muito mais do que andando pra trás. E essa foi a entrevista com Rogério Bet, o mestre do dry aged. E como falamos muito sobre carnes, lógico que rolou aquele churrasquinho cara preta de Bet com uma patagônia pra comemorar esse encontro. Curtiram a entrevista? Me conta nos comentários. No próximo episódio de O Sabor do Fogo, partimos rumo ao último destino dessa temporada, Campos do Jordão. Ficamos hospedados no alto da montanha, nesse hotel incrível e especializado em defumação e carnes de primeira. Aproveitamos e fizemos um mega churrasco pros hóspedes. Botei todo mundo pra cozinhar. Te vejo no próximo episódio de O Sabor do Fogo.